Oração da meia-noite Que Deus e os céus te guardem Nesse momento nós estaremos realizando a poderosa oração da meia-noite E esta oração, ela irá alcançar a sua vida Esta oração poderosa irá tocar em todas as áreas da sua vida Com o poder de quebrar todas as amarras Quebrar todos os grilhões Todas as investidas do inimigo Contra você, contra a sua casa e contra a sua família Serão quebradas através da poderosa oração da meia-noite Eu te dou uma direção da parte de Deus Não fique sem a oração da meia-noite Por isso, que nesse exato momento, todos os dias No momento onde os ponteiros se cruzam e apontam para o Criador Eu entro aqui no meu canal do Youtube para orar Independente do horário que você ouça Não fique sem tomar posse da oração da meia-noite É esta oração que tem o poder de quebrar as amarras Que tem o poder de fazer cair por terra Todas as investidas do inimigo Por isso, que toda madrugada nós estaremos aqui Orando, buscando e tomando posse da vitória Nos comentários, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração Estarei orando e buscando a Deus pela sua vida Se você ainda não deixou o seu gostei Clique em gostei nesse momento Isso vai fazer com que outras pessoas conheçam esse canal E sejam tão abençoadas como a sua vida também está sendo E se você não se inscreveu E quer tomar posse de todas as outras poderosas orações da meia-noite Você deve, nesse momento, clicar na palavra INSCREVER-SE Que está em letras vermelhas Você não vai pagar nada por isso Clique em INSCREVER-SE Ative o sininho com a palavra TODAS Desta forma Todas as orações que eu coloco aqui O YouTube vai mandar diretamente para o seu celular Se você clica no sininho E logo depois na palavra TODAS Você recebe em primeira mão as orações Assim que eu coloco aqui no meu canal do YouTube Observe também se você está ouvindo esta oração Diretamente do canal Bispo Bruno Leonardo Pois alguns canais repostam algumas orações minhas Mas para que você receba todas as minhas orações Sem exceção Você precisa se inscrever diretamente no canal Bispo Bruno Leonardo Aqui somos mais de um milhão de pessoas escritas Pessoas essas que carinhosamente eu chamo de minhas ovelhas do YouTube Prepara o teu coração É momento de falar com Deus Nesta oração Eu quero que você me acompanhe Repetindo esta oração comigo Ou mentalmente Ou através de palavras Ó Deus Todo-Poderoso Nesse momento de oração Eu entro na tua santa e poderosa presença E eu venho nesse momento orar E pedi ao Senhor Me cobre com teu sangue Cobre a minha vida com teu sangue Pai Que toda a investida do inimigo contra a minha vida Contra a minha saúde Contra o meu corpo Contra a minha casa Contra a minha família Que caiam por terra Que os meus adversários Que os meus inimigos Que aqueles que se levantam contra mim Para tentar me destruir Para tentar verem o meu mal Que sejam eles envergonhados e confundidos Como diz a tua palavra Que toda arma forjada Que toda arma preparada Meu Deus contra a minha vida Que a tua palavra não prevaleça Compreenda do inimigo Coloca a tua mão sobre a minha vida E meu Deus traz a paz que eu preciso Em meio às guerras Em meio às lutas Em meio às tribulações traga paz ao meu coração, ainda que se estoure contra mim uma guerra, ainda que a guerra venha se estourar contra a minha vida, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tu és o meu defensor, tu és Jeová Eloy, aquele que toma o controle da minha vida, e com o Senhor na minha frente, que pode fazer o inimigo contra mim, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, nesse momento de oração eu te peço pai, toma minha casa, Espírito de Deus visita minha casa, cada cômodo da minha casa, que venha ser visitado agora pela tua presença, e se porventura na minha casa, se porventura no meu lar, existe, meu Deus, alguma força sobrenatural, alguma força espiritual de trevas, que caia por terra, pelo poder do teu nome, que bata em retirada, que não prevaleça, no nome do Senhor Jesus, se porventura na minha casa, se porventura no meu lar, meu Deus, tenha algum espírito de inveja, de amarração, de olho grande, meu Deus, de enfermidade, que o Senhor ordene agora, que saia, que o Senhor ordene agora, que sejam expulsos do meu lar, porque meu lar está debaixo da tua bênção, minha casa é a tua casa, meu Senhor, guarda, meu Deus, guarda, meu Deus, a minha família, guarda minha família, debaixo das tuas asas, debaixo da sombra do Onipotente, guarda minha casa, Pai, de toda maldade, guarda minha casa, Senhor, de todas as enfermidades, guarda minha casa, de todos os vírus, que tem assolado tantas vidas, guarda minha família, meu Deus, do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, cega aos olhos dos homens maus, para que não me enxerguem, para que não enxerguem a minha família, meu Deus, nesse momento de oração, eu quero pedir, que o teu Santo Espírito, venha sobre a minha vida, para me fortalecer, para me guiar, para me dar sabedoria, para eu vencer as guerras, para eu vencer as lutas e todas as dificuldades, em nome do Senhor Jesus, diga, eu te entrego, tudo o que é meu, em tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus, levante a mão direita para o céu, e ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diga, amém, e diga, graças a Deus. Ovelha querida, tome posse desta oração, sua vida, sua casa, sua família, está debaixo da bênção, fica com o coração bem atento com as palavras que eu vou te falar agora, faça da oração da meia noite, algo diário na sua vida, pois isso vai te ajudar de uma forma grande e poderosa, amém? Eu também gostaria, pedir a você, que você deixasse Deus te usar, e nesse momento, você escolhesse cinco pessoas, cinco pessoas que você nunca enviou uma oração da meia noite, e envia esta oração, ainda que existam as pessoas que você sempre envia as orações, eu gostaria que nesta oração, essa em particular, você enviasse para cinco pessoas, que você nunca enviou a poderosa oração da meia noite, tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar, porque quem planta vitória, colhe milagre, cada oração dessa que você compartilha, é um milagre que você vai colher na sua própria vida, pois quem faz o bem para alguém, também colhe o bem, que Deus e os céus te guardem, e que Jeová Rafa te abençoe.